no planejamento eu peguei na minha certo daí eu fiz o desenho de uma gastronomia certo mas da última vez que eu lembro que você falou que na aula certo é gastronomia é tipo um prato tipo de comida é sim exatamente isso então eu desenhei um prato de comida tá certo sim qual o prato de comida e o povo eu desenhei aqui o prato de comida que tem um garfo e faca certo daí tem o prato com frango tem arroz feijão e brócolis e por que que você desenhou esse prato de comida específico pensando em qual o povo que vive em Santa Catarina ou já vê com a imigração de Santa Catarina então não entendi direito o planejamento porque para mim era só desigual e bem então vamos ver se você assiste outros colegas e ver se você entende vai lá Bia a Bia tá aí já a Bia não tá vai lá B tá vou apresentar aqui você vai apresentar sua tela chegou legal chegou imigrantes italianos gastronomia e contribuições polenta sopa de agnoline pão caseiro salame queijo queijo para o colonial e tortei e beleza a ideia era bem simples era isso aí mesmo que eu quero fazer algum comentário ou sobre a sua pesquisa sobre o que você viu eu nunca comi nenhum desses negócios polenta você não quer comer o polenta salame salame eu não gosto de polenta gente não vai dar gente rapidão não vai não vai dar para a gente tem interferência assim por favor senão a gente não vai para frente e aí B beleza tamo junto B valeu Caetano você os meus imigrantes são japoneses eles tem um restaurante lá na lagoa chama lá mensã é eles trouxeram o lá mim para cá meio que esse aqui foi o desenho muito legal recomendo comer lá é muito bom eu tenho uma pergunta Oi Gabi é que eu não consigo abrir a câmera no meu computador aí tipo eu posso ler o que eu escrevi e mandar foto para o seu WhatsApp já vai mandando agora para minha foto para o meu e-mail e aí quando você apresentar eu eu mostro o e-mail para a turma que você vai me mandar espera um pouco Arthur ou gente o que que o gente rapidinho eu vou eu comparei uma outra aula lá atrás para a gente conversar sobre as dúvidas do trabalho hoje é para apresentar não é para ficar tirando mais dúvida para a gente ver os trabalhos já a dúvida ter sido tirada antes eu quero conversar um pouco com Caetano mas vai lá Ju Silva o que você quer falar Ju eu não quero falar só queria mostrar meu desenho tudo bem você vai mostrar o desenho vai ter que vai falar pelo menos o povo que você falou qual o povo você pesquisou pelo menos isso isso você vai falar com certeza no mínimo mas calma aí Ju Ju ô Ju Ju calma vai ter a sua hora Ju espera um pouco eu tô seguindo de boa tô seguindo a ordem de chamada Arthur o que que você quer falar Arthur na verdade eu ia perguntar uma na verdade eu ia perguntar uma coisa mas deixa eu acho que eu já toquei como fazer eu vou desenhar outra para o desenho ok aí depois vai vai lá só rapidinho Caetano o que que você pensou quando você pensou em falar vou apresentar sobre japoneses tem um restaurante japonês na lagoa então é eles que eu quero pegar tipo isso é porque a história deles é muito legal quando teve um furacão lá no Japão eles se mudaram para cá e com esse restaurante chegou a fazer uma pesquisa não eu já fui lá e no cardápio tem a história a história deles é interessante 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 Caio Caio tá aqui na em na em clara e deixa eu olha eu fiz um papel mesmo e aí e você vai projetar clara e a sua câmera tá fechada aqui e só espera um pouquinho que eu disse olha eu fiz aqui sobre a roda da água é porque meu pai ele contou que o meu bisavô ele veio da Itália ele começou ele foi um né porque tinha vários que fizeram isso mas ele começou é veio da Itália no começo usavam para moer aí é foi passando tempo e eles é viram que essa roda da água dava para usar para fazer energia e foram os italianos é maioria dos italianos e meu bisavô foi um que legal clara primeiro que você fez o esse trabalho sobre o moinho da água né que gera energia né então muito legal que você fez sobre isso e muito legal que você tem uma alguém na família que participou desse movimento então muito bom Arthur eu vou dar prosseguimento Arthur Arthur vamos assistir os trabalhos agora Arthur vamos aí vamos para frente mas eu já terminei o meu tá Arthur espera um pouco agora deixa eu ver todos os outros e depois a gente para para voltar é Dani cadê você Dani é beleza ó gente eu vou amanhã eu vou chamar o Caio a Dani vou pegar um pouco da aula do do Alice né que a gente vai conversar sobre o trabalho da Alice quero ver esse trabalho da Dani esse trabalho do Caio vai lá Manu você bom eu fiz do moinho de vento de Joinville e quando eu fui para lá eu vi ele mesmo ele ele tá lá e ele era usado para a produção de energia elétrica e aqui tá o desenho peraí e esse moinho de vento Manu você viu que a info tem até inauguração aí de 1979 né eu vi uma marca marcada aí no teu caderno tem um momento de inauguração deve ser mais antigo que isso é a construção é a construção é tá marcando será que é mil oitocentos e setenta e nove é depois dá uma olhada certa na data eu tô achando muito novo pensando nos imigrantes e e e Joinville você viu a influência lá é de quem é de ucraniano é de qual povo específico eu não consegui ver dá uma olhadinha que você vai conseguir achar com facilidade coloque imigrantes Joinville que você vai achar dá uma olhadinha no Google agora eu só posso falar de que eles são que eu conheço calma aí Filipinos deixa eu dar esse trabalho para para Manu deixa Manu dar uma pesquisada lá qualquer coisa você contribui daqui a pouco e Felipe já apresenta o seu trabalho aí Felipe o prof é que nós na aula de história geografia passada eu me lembrei que o meu prof falou que minha tata era avó era italiana e ela veio de barco para cá então pensei na pizza que é um prato italiano e que ele trouxe para o mundo inteiro legal aí você desenhou uma pizza e no fundo mandei não esquece que o original pizza é dos egípcios trouxe aí a ela acabou ficando com ela foi criada mesmo em outro local mesmo tem até a gente falando da China também uma influência chinesa também de pizza é esses esses produtos feitos a massa né massa farinha é não era do jeito que se faz hoje em dia mas já tinha ali uma massa com recheio em cima e já poderíamos dar o nome de pizza né é mas enfim outros lugares recebem outros nomes aqui no no na América Latina os peruanos né que não eram peruanos os incas e os maias eles também já tinham uma certa pizza é que são as tortilhas né elas são massas com recheio né que a gente não dá o nome de pizza mas tem ali a mesma lógica de ser uma massa com recheio é aí fica mais conhecido por o teu queijo né o queijo acaba sendo ali a marca registrada da pizza o moleque velho é Felipe ficou legal aí ficou na tradição italiana legal é Gabriel o que que você pensou Gabriel o que que você desenhou o Gabriel tá com o raposa de nove caudas o Gabriel amanhã eu tô esperando você apresentar esse trabalho tá Gabriel Gabriel é amanhã eu vou chamar ali no na hora da aula da Alice te dar uma oportunidade aí para você fazer vai lá Gabi você eu fiz da renda de Bilho o trabalho da renda de Bilho a renda de Bilho surgiu no século 15 na Europa a tradição chegou em Floripa através dos açorianos a 270 anos e aí eu te mandei lá o desenho que eu fiz da renda de Bilho Ah você me mandou o desenho? Aham Você mandou no meu e-mail? Sim Vamos ver se eu mostro para o pessoal aqui agora vamos ver se vai ser rápido abrir esse e-mail Ah eu mandei o desenho para a Tati porque eu não tinha alguma de o e-mail agora Ah então foi para o meu e-mail lá lá vamos ver se a Tati não vai ter Ah mandou aqui ó Vou mostrar para vocês aqui na minha câmera o desenho da Gabi Deixa eu ver É que se eu virar aqui ó ele vai virar também mas está aqui ó Legal Gabi muito legal essa pequena pesquisa né mesmo uma pesquisa bem curta Muito legal que você fez essa pesquisa pegou esse pequeno texto aí sobre a renda de Bilho e mostrou ó foi criada no século tal os açorianos que trouxeram para cá é exatamente esse o padrão aí que eu estava esperando uma pesquisa de um povo e o que que esse povo trouxe para cá Ah trouxe uma comida Ah trouxe uma E esse é o interessante por exemplo a gente pensar os italianos e a gente fala da pizza né Quando será que um primeiro italiano foi e falou ó olha aqui a pizza da Itália a gente come isso lá Será que tem esse registro e é legal se a gente quem fez o trabalho da pizza o Felipe né ele fizesse essa pesquisa quando foi a primeira pessoa que trouxe uma pizza e falou ó isso aqui é da Itália a pizza será que a gente tem esse registro será que tem essa pesquisa e essa é bem interessante Eitor só espera um pouquinho Deixa eu dar para ver espera um pouquinho B deixa eu ir para frente senão não vai dar para ter interrupções senão a gente não vai ter as aplicações espera um pouco É vai lá Heitor você agora Então também fija é uma comida italiana todo mundo conhece o ficha pizza Quer dizer ficha pizza não é macarrão e o prato é a bandeira da Itália Legal aí Heitor a mesma coisa que eu digo né a gente já sabe que o macarrão vem da Itália e que tem italiano em Santa Catarina Aí eu fico pensando que um passo a mais desse trabalho Heitor não só do seu tá Heitor de outros trabalhos seria essa pesquisa que a Gabi fez uma pesquisa bem curta de macarrão Santa Catarina Tipo foi a primeira tem algum primeiro grupo de italianos que veio e tem registrado que eles fizeram uma festa com macarrão Será que a gente tem esse tipo de pesquisa aí é um passinho a mais na busca do conhecimento de vocês Porque o básico a gente saber que é por isso que até eu perguntei para o negócio do Caetano quando ele falou dos japoneses Tudo bem eu vou na lagoa e sei que tem um restaurante japonês Ah os japoneses vieram para cá boa Os japoneses influenciaram Santa Catarina Qual foi o primeiro grupo ele falou que teve um lance do furacão Que ele viu no restaurante lá no cardápio Então é esse tipo de pesquisa que é legal vocês darem um passinho a mais na hora de fazer um trabalho para uma aula né E não só eu sei que a pizza italiana Santa Catarina tem italiano pronto vou desenhar uma pizza vou desenhar um macarrão É um passinho a mais na pesquisa desse estilo que a Gabi fez Vai lá Isabel você O prof Você falou só uma coisa O prof eu não achei B não vai dar B só um pouquinho tá É porque eu descobri que a planta polenta é feita Beleza B Beleza B que agora não vai dar B tá Ô Manu você espera um pouquinho fechou Deixa eu apresentar todos aí eu vou chamar o Arthur que quer falar alguma coisa Eu vou Você Calma aí Isabel você vai apresentar a tela Já tem Vai lá Isabel vai apresentando a tela enquanto isso Quem quiser fazer essa pesquisa agora aí que eu comentei o próprio Pronto já tá aí pra vocês Ainda não Heitor se quiser fazer uma pesquisa do macarrão quando que o macarrão chegou no Brasil dá uma olhada aí agora Vai lá Isabel o que que você pensou o que que você fez Olha só eu fiz aqui eu fiz meio que de dois pormes por quê Eu fiz a sorveteria Montipelgo que fica lá nos ingleses em Florianópolis Aqui Só que olha só O sorvete na verdade não foi criado na Itália que é uma sorveteria italiana É É Ele foi criado lá na China há quatro mil anos atrás E aí eles foram aí mas você vê que é mais conhecido pelos italianos Mas enfim a Montipelgo é uma sorveteria italiana que tem essa receita desde 1996 e eu nunca fui lá mas o meu pai disse que é bem gostoso e ela está entre a terceira melhor do Brasil Beleza valeu Isabel mas fica o mesmo ponto pra você tudo bem você falou de onde surgiu o sorvete mas os gelatos né de fato os gelatos italianos são bem conhecidos quando que foi que um grupo italiano Rapidinho Caetano quando que foi que um grupo italiano trouxe a primeira gelatina do Brasil ter essa pesquisa histórica na hora de apresentar um trabalho faz diferença afinal a gente está em uma aula de história né mas legal você saber que tem uma gelateria lá no ingleses gelato é italiano agora de 1996 tem uma tradição já já vai fazer daqui seis anos faz 30 anos que tem essa gelateria ali no ingleses então Tem uma tradição agora pensando em gelateria aqui no Brasil começou a ter essa influência em Santa Catarina especificamente uma pesquisa um pouquinho a mais é interessante vocês viram gente que a o que a Gabi falou foi muito curto Bilro tem lá começou em tal lugar os açorianos trouxeram essa pesquisa mais tudo bem que só de vocês fazerem um desenho e falarem o povo já está ótimo o trabalho era esse mas um passo a mais eu estou dizendo era uma pesquisa sobre essa comida sobre o povo quando que essa comida veio a primeira vez mas é isso aí pegou ela pegou a ideia de povo italiano gelateria tem um monte aqui eles influenciaram a gente com isso Joaquim caporalete você eu fiz eu fiz no google mas eu também fiz um desenho tá beleza sobre qual sobre o que qual influência qual povo alemães e da e a e a loja da hering uma fábrica da hering posso ler sim pode sim fundado pelos irmãos alemães bruno e arma hering em 1880 a cia a cia a cia a cia de principais fábricas da cia hering ficam em glumenau no estado de santa catarina constituindo-se do maior grupo privado empregador 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 da cidade foi a primeira empresa tex deste brasileiro a exportar seus produtos em 1964 64 legal demais legal que o joaquim pegou um exemplo aí diferente dentro da área da da indústria né uma empresa mostra aí joaquim você quer mostrar uma foto alguma coisa é uma foto ó primeira foto que é a primeira empresa que a primeira construção para fazer a empresa funcionar e esse é o desenho da roupa da hering não tinha ch mas eu fiz só para aparecer de boa de boa aí ó o exemplo que o joaquim fez hering uma empresa de roupa veio pra cá os alemães que trouxeram é esse o caminho gente legal pra caramba qual a cidade que fica mesmo a hering e a hering e joaquim qual cidade que é é de blumenau blumenau legal obrigado joaquim valeu vai lá joaquim farias e ela já existe há 140 anos a rede doideira né empresa antiga pra caramba muito massa vai lá joaquim farias opra eu fiz um imigrante japonês comendo yakisoba ou lamen quem preferir dizer yakisoba ou quem preferir dizer lamen e comendo lá uma comida deles que eu achei e aí eu fiz uma fala em japonês pra eles também aí eu coloquei os nomezinhos em japonês o joaquim o joaquim yakisoba é diferente yakisoba é o é o é o macarrão enroladinho com legumes laminha carne macarrão com caldinho yakisoba é mais show e aí joaquim o que que tá escrito aí no no paranauê aí em japonês que que você botou na fala aí do personagem no personagem eu coloquei tipo que ele tava eu não sei explicar mas eu coloquei assim no tradutor né você colocou qualquer palavra aleatória qualquer letrinha finalmente chegou só que é difícil porque eu não coloquei a tradução eu já vi um trabalho parecido assim só que era dos guaranis aí você pegou entupir guarani a língua legal bacana muito massa o joaquim legal mas a mesma coisa fica pra você o lance de quando que foi o lamen aí o joaquim o Caetano já tá querendo dar esse detalhe do lamen do yakisoba às vezes pra não ter essa confusão é o lance de ter a pesquisa mas ficou muito bem muito bem desenhado legal a ideia de escrever em japonês bacana pra caramba e os japoneses de fato com relação a gastronomia influenciaram bastante aqui beleza Júlia Puertas tá aí? aqui trouxe e aí Ju o que que você pesquisou? eu pesquisei sobre o pudim sobre o pudim? sobre o pudim e aí? essa sobremesa foi inventada por um abate português que não divulgava a receita pra ninguém que eu usava a perguntar pera deixa eu começar de novo que eu enrolei aqui tudo bem essa sobremesa foi inventada por um abate português que não divulgava a receita pra ninguém que eu usava a perguntar mas como o sucesso do seu doce em sua evolução era tão grande o abate decidiu fazer uma competição com os outros confeiteiros da época pra ver se algum deles conseguia preparar um pudim perfeitamente como ele e aí? e aí você fez um desenho do pudim aí? como que você fez? eu fiz um desenho do pudim mas é... não pudim amassado pudim amassado pudim amassado morreu doce pudim eu não consegui abrir a câmera então não dá pra mostrar o negócio mas eu mando pelo e-mail depois manda aí pelo e-mail agora manda pelo whatsapp da Tati dá um jeito aí que o desenho chega pra mim vocês viram que foi bem rapidinho né a Gabi mandou pra mim no celular já na hora já tava aqui beleza valeu Ju Ju Silva você bom eu fiz da comida alemã legal os alemães iniciaram a migração há 180 anos e trouxeram alimentos e arquitetura eu meio que recortei umas comidas assim mas é tipo queijo salame chope ah legal algumas aí do influência dos alemães aí né você viu a influência da arquitetura você chegou a ver alguma imagem da influência da arquitetura Ju? não coloca no google aí arquitetura alemã Santa Catarina que você vai ver arquitetura alemã Santa Catarina você vai ver aquelas casas em Chaimel em Chaimel aquela estrutura de madeira que o tijolo vai dentro você vai procura aí quem também tá assistindo a aula procura aí em Chaimel ou arquitetura alemã Santa Catarina vocês vão ver essa parada muito interessante essa arquitetura gente sem ficar falando aí do cup noodles do miojo vamos concentrar na aula aí Filipinho vamos aí valeu Ju obrigado Marina tá na aula Marina tô assim tô assim e aí qual foi sua pesquisa Marina tá eu fiz do peixe que é uma é que é uma comida de Florianópolis né e daí eu desenhei aqui primeiro esse peixinho aqui sendo pescado e depois e depois o peixe já assado com o pé é faça e volta beleza já tá me dando fome de comer um peixinho com limão bem gostosinho ô Marina mas quando você pensou nisso Marina você pensou em qual influência influência de qual de qual imigrante será que os índios não pescavam antes tinha pesca indígena no mar se não tinha o que que tinha passou a ter pesca indígena no rio era no mar eu não escrevi nada eu queria escrever da onde que veio não sei o que eu pensei deve ser dos peixes só que eu só vou pesquisar no Google deve ser dos índios eu só vou pesquisar no Google pra ter certeza beleza eu pensei e não apareceu nada só apareceu da onde que veio a ideia de como eu peixe eu fiz fazer não sei o que e não apareceu nada desde o meu peixe então Marina dá uma olhada nisso que você pensou porque de fato eu mesmo agora não sei se os índios pescavam no mar eu acho que muito pouco a pesca indígena era mais de rio e se começou a ter uma pesca indígena de mar por causa dos açorianos que tinham já o costume de navegação marítima então é uma pesquisa interessante eu mesmo fiquei curioso agora de saber por favor sem chat mesmo a cultura do peixe ela é mundial mas pode ser que a cultura de peixe marítima foi trazida pelos imigrantes tem que pesquisar eu mesmo agora tô na dúvida se tinha pesca indígena se tinha pesca já marítima indígena Marina não foi uma influência vinda de fora e a ideia do trabalho é você pensar o que que um imigrante trouxe pra cá então faz a pesquisa aí dá uma olhada depois você me fala beleza Miguel o que que você pesquisou aí Miguel? ele saiu da reunião acho que ele abriu o áudio e abriu o áudio de ligar mas ele tá aqui na aula? ele saiu não professora ele saiu porque eu acho que ele abriu o áudio e aí ele acaba saindo mas o Miguel fala em alguma aula? ele fala ele fala ele fala ele fala ele fala ele fala e as vezes deixa a câmera ligada não a câmera ligada ele tá deixando todo dia pelo menos isso ele tá ali bem na aula isso ele tá fazendo mais agora participar né aqui não deu agora mas eu já vi que também não tá vai lá Pedrão o que que você pesquisou Pedrão? eu pesquisei a arquitetura em Charmel mas era o trabalho que você já tinha feito ou você pesquisou o que eu falei? era não era o que eu tinha feito quer dizer que você vai mostrar uma imagem um desenho ou vai projetar uma imagem agora na tela pra gente? eu tenho desenho e uma imagem mostra então pra gente eu não consegui ouvir a arquitetura o que? enchar e mel enchar e mel você vai ver enchar e mel não veio ainda a imagem aqui Pedrão ele saiu sem querer também o professor é ele saiu 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 mas o Pedro ele tem dois logins normalmente talvez caiu aqui o Pedro enquanto o Pedro tá entrando e vai fazendo a pesquisa eu não tenho mais a pesquisa enquanto o Pedro tá lá fora eu vou esperar ele já deve tá entrando novamente aí é já vai aí Pietra você beleza já chamou o Miguel espera um pouco vai lá Pietra tá eu fiz na criação italiana fabricação de vinho olha eu fiz eles produzindo eu tentei pelo menos desenhar legal eu fiz eles amassando as uvas né pisando nas uvas né legal aqui são as coisas pra fazer o vinho pelo que eu achei eles usam isso usam álcool o líquido sai da uva né e fermentação alcoólica e daqui eles vão preparando pra colocar dentro vão misturando pra colocar dentro da garrafa e aqui eles vendem que legal o Pedro tá mostrando calma aí Pedro só um segundo Pedrão só um segundo Pedro Ô Pietra essa pesquisa aí você fez aonde Pietra você fez aí em algum site específico não eu só pesquisei mesmo pesquisei no Google e achei isso legal valeu Pietra vai lá Pedro o que que você viu Pedrão de aí do enxar e mel vai mostrar vai projetar a imagem pra gente mostra primeiro o seu desenho na câmera aí aqui fiz o desenho na câmera fiz o desenho na câmera boa e aí você vai projetar uma imagem do enxar e mel o que que você vai fazer você quer projetar a tela aí como que vai ser não eu eu vou apresentar aqui uma coisa que eu fiz vai já vai falando aí Pedro o que 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 você viu do enxar e mel já vai explicando pro pessoal tá bom peraí o Carmel quem quem trouxe tipo a cultura pra cá que começou que começou a construir em Blumenau foi o Paulo Roberto o Paulo Roberto Foles prof eu tô ouvindo Pedro tô esperando você falar mais que é isso quer falar mais o quê é que você falou não é que eu não consegui achar muito eu pesquisei só que eu não consegui achar é que você falou que ia mostrar a tela eu pensei que você ia projetar a tela aqui tô esperando não vai projetar a tela então né eu tô tentando já chegou não não chegou mesma coisa da última temática não vai dar pra apresentar pro hoje tudo bem tranquilo mas beleza foi legal ver o seu desenho e ver você fez essa pesquisa aí em torno do enxar e mel diferente arquitetura alemã em Santa Catarina tem muito é sensacional é muito lindo ver aqui perto de casa tem uma casa enxar e mel Rafa o que que você pesquisou Rafa desigualde aí Pedrão ah eu 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 já que não tinha muito tempo tudo bem no PowerPoint que eu não sei ô Rafa o volume da sua voz Rafa volume da sua voz eu sempre esqueço desse detalhe que eu tenho que segurar e gritar isso então já que eu não tinha muito tempo eu fiz um PowerPoint por outro motivo é porque eu queria ver umas fotos pra deixar você por fora aqui ah esqueci de perguntar a gente quando começar a chegar até você chegou ok ah nem eu botei um texto e uma duas fotos e falei ô calma aí calma aí ô Pedro calma aí Pedro você projetou em cima do da você apresentou em cima da apresentação do do Rafael Pedro deixa a apresentação aí Pedrão por favor que nem na aula de matemática não consigo você não consegue tirar eu também não sei como que eu paro a sua apresentação não manda só eu vou sair eu vou sair e o Rafael apresenta em cima tá tá bom Rafael apresenta em cima aí de novo Rafael apresenta de novo aí o que que você ok beleza beleza mas ele já tá aqui agora viu vai tudo bem vai de novo manda ver manda ver agora vai né isso e aí Rafael vai vai já vai falando Rafa ok italianos os primeiros italianos começaram a chegar a partir de mil oitocentos e setenta e cinco integrando a maior sovente migratória do estado trouxeram para nossa cultura a polenta o frango e o o frango ensopado e a sua combate trigo e óbvio beleza Rafa obrigado aí Rafa era essa pegada valeu o Thales tá na aula o Thales olha o seu áudio aí Rafa o Thales não está na aula vou falar com ele amanhã vou ver se vai mandar para mim agora eu vou voltar de novo lá para o alto e vou ver o que que o Arthur quer mostrar alguma coisa depois eu vou para outros alunos aí que comentaram questões aí diferentes e aí Arthur o que que você quer mostrar o professor eu olha eu queria mostrar o que eu já desenhei outro prato entendeu eu já desenhei outro prato e olha e tem tem uma frase escrita mas eu risquei porque não queria não a câmera não tá aberta aqui o Arthur sua câmera tá fechado sério agora sim ok eu eu então olha eu pesquisei primeiro um prato típico que os argentinos trouxeram para o Brasil e o primeiro resultado que deu foi carne de chouriço e então escolhi esse porque não queria ficar vendo mais e eu então desenhei aqui era para escrever alguma coisa aqui mas desisti beleza eu pensou aí no tipo isso é bom que você pensou nos legal você pensou nos argentinos só tenta Arthur uma próxima vez ter esse trabalho antes que você ia ter mais tempo para desenhar com mais capricho deixa aí o prato aí de chouriço argentino que você pensou beleza depois do Arthur o Bernardo queria fazer um comentário não sei do que que ele queria comentar que que é Bê eu vi eu pesquisei quando a polenta foi inventada e aí fala aí Bê a polenta foi inventada em 1550 e tipo aqui em Florianópolis ela é a mais tipo a mais parecida de todas as cidades da Itália tipo a mais autêntica sério onde você viu isso daí eu pesquisei em que site que você viu onde que tem essa informação rapidinho Caetano sem falar um em cima do outro beleza Bernardo vai lá ver isso Caetano você quer contribuir com mais o que vamos lá gente um atrás do outro agora vai lá Caetano eu já vi como é que é a polenta e ela é meio que uma farinha você bota na água acho que ela cresce daí você assa beleza beleza eu vi que a Manu queria falar alguma coisa da pesquisa que ela fez de Joinville lá de Lumenau não lembra agora tá bom eu não achei eu não achei você não achou você não achou a influência que tem lá na cidade de Joinville porque desse quem foi que construiu esse esse moinho aí beleza aí Manu procurar um pouquinho mais eu acho que com um pouquinho de paciência você consegue achar é o meu site é o meu site geonauta.com escreve no chat aí pra gente ver tá fala aí Isabel o Felipe queria falar alguma coisa rapidinho Isabel o Felipe queria comentar alguma coisa do trabalho que ele sabia de onde surgia não sei o que qual que era mesmo Felipe é da Emanuelle lá de Joinville né ah tá e aí o que que você sabe lá de Joinville não que antes eu tinha confundido com outra coisa ah então você pensou que era uma coisa mas não é beleza fala aí depois você Pedro e aí a gente finaliza a aula fala Isabel obrigado obrigado eu descobri quando é que apareceu o sorvete italiano foi feito em 1686 fala de novo a data 1686 que legal e quando será que veio para o Brasil mas a gente só de você fazer essa pesquisa já é bacana já legal Fala Pedrão eu vou sentar mais uma vez apresentar a tela pode sim para mostrar aí a o encha e-mail né é vai lá não tá vindo não não ainda não presentei chegou por enquanto não 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 peraí vou tentar de novo o Pedrão vou ter que ir lá com o quinto ano mas depois dá um verifica o que aconteceu de aula foi muito legal tamo junto Caetano o Miguel beijão para vocês todos tchau 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 prof tchau tchau queridos até amanhã